Fui pro baile de favela, só pra ver como ela dança Me impressionei no movimento das potranca Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa Pampa, pampa, pampa Elas balançam a bunda Bunda, elas balançam Bunda, ela balançam Bunda, ela balançam Tá sarrando em todo mundo, enlouquecida, alucinada Tá dançando no baile, chapada de bala Rebola o bumbum Pra rapaziada Rebola o bumbum Pra rapaziada Fui pro baile de favela, só pra ver como ela dança Me impressionei no movimento das potranca Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa Pampa, pampa, pampa Elas balançam a bunda Bunda, elas balançam Bunda, ela balançam Tá sarrando em todo mundo, enlouquecida, alucinada Tá dançando no baile, chapada de bala Rebola o bumbum Pra rapaziada Rebola o bumbum Pra rapaziada